O julgamento deve durar até o meio da tarde de hoje. Sete jurados vão decidir o futuro de Lucas Fraga Sabino, acusado de ser o responsável pelo acidente que terminou com a morte de Celso Bueno de Oliveira, de 70 anos, em maio de 2015. A vítima foi atropelada e morreu 25 dias depois. A família do idoso acompanha o julgamento. Celso, ele tinha 70 anos, mas ele era uma pessoa muito saudável, ainda tinha muita vida pela frente, entendeu? E foi muito traumatizante esse episódio na nossa vida. Foi num dia especial, porque foi o dia que a gente estava comemorando os quatro anos do nosso neto e que ficou marcado. Foi muito marcante na vida de todos nós. A defesa pediu a liberação de Lucas no julgamento. Ele não compareceu aqui hoje porque atualmente está morando em Curitiba, no Paraná. Caso seja condenado, a pena pode chegar a 20 anos de prisão. A defesa entrou com um pedido dizendo que ele está residindo em Curitiba atualmente, depois de ter sido solto pelo Tribunal de Justiça em habeas corpus, três meses após a sua prisão. E como não é obrigatória a presença dele, desde que ele seja intimado ou tenha ciência do ato, então nós entendemos que poderia ser realizada a sessão, mesmo na ausência dele aqui, porque é um direito que ele tem de nem comparecer, porém isso não inibe o julgamento. Lucas estava alcoolizado na hora do acidente. Ele também dirigia o carro em alta velocidade, 117 quilômetros por hora, quase o dobro da permitida na via onde tudo aconteceu. Hoje nós estamos aqui no julgamento de um crime de trânsito, que não é muito normal vir para o júri popular. Porém, há possibilidade quando existe o chamado dolo eventual. A pessoa não quer o resultado, mas assume o risco de produzir um resultado. Eu acredito que pelas condições em que aconteceram as coisas, ele deve ser penalizado de alguma forma. Eu não sei até que ponto ele vai ser penalizado, mas acredito que vai ser.